Existe um movimento interessante, suprapartidário, que batizaram de a Goiânia que queremos. Com ele, segmentos diversos, matizes, podem dar palpites e serem úteis para o futuro administrativo do cidadão que vem por aí. Não é uma tarefa tão fácil quanto parece. O cidadão tem uma tendência compreensível de fazer demandas umbilicais, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Creio que um outro caminho, sem desprezar a boa iniciativa, seria fazer um rol de exigências sobre a capital que não queremos. Olho no olho, esse enfoque pode nos unir, pois definitivamente não queremos, por exemplo, poluição sonora, poluição visual, atmosférica e etc. Não queremos corrupção, trânsito engarrafado, falta de água e segurança que não nos permite sair de casa. Bom, queremos também estabelecer regras que possam ser cumpridas no comércio e na indústria. O candidato capaz de atender o mais amplo aspecto do não, terá o nosso sim nas urnas.